Olha, meus amigos, eu fico muito feliz de ver o povo cubano na rua lutando pela sua liberdade. Lutando contra um regime, aí sim, fascista, contra um regime autoritário, contra um regime que matou milhares e milhares de pessoas. Isso sim, um regime genocida, de verdade, regime de esquerda genocida. Olha que beleza. Libertad! 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 Agora, olha o que essa turma do PT acha do Fidel Castro e sua turma, Che Guevara, que matava milhares de gays, né, exterminava qualquer pessoa que pensasse contra ele junto com Fidel Castro. Esses, a esquerda bota camisetinha, como se fossem libertadores do seu povo. Olha o que pensa a Dilma Rousseff, uma dos expoentes do PT. E eu não estou disputando isso. Estou perguntando se ele era um ditator? Você falou sobre democracia durante essa entrevista. Isso é a sua opinião, é a sua opinião legítima. Não, não, não. Por que? Para o país dele? Porque o país dele, ele era, ele não era um ditador para o país dele. Não, se você me disse, para o meu país, meu querido, para o meu país, Ele disse, não, meu querido, eu aqui, então nós vamos discutir, de trazer... Meu querido, se houve abusos de direitos humanos, eu condeno. O que eu estou te dizendo é que eu não acho que o Castro era, pura e simplesmente, um ditador, como querem pintá-lo.